Em frente ao Centro de Cultura, os últimos detalhes estão sendo preparados para que se tenha início o Natal iluminado. A Casa do Papai Noel é onde fica a Fábrica dos Sonhos, onde as crianças fotografam com o dono da festa. O evento mais esperado pelos caxienses no final do ano representa para muitos a abertura de oportunidades no comércio em diferentes segmentos, que se preparam para vivenciarem a magia do Natal ao tempo em que a geração de oportunidades acontece. O investimento público é um fomento à economia alternativa e deleite para os turistas. No início da semana, os testes da iluminação já foram iniciados. Então nós começamos essa montagem e agora, hoje, dia 16, nós estamos começando os testes de iluminação, os testes dos circuitos elétricos, para que quando a gente fizer realmente a ligação do Natal iluminado, a gente não tenha nenhum contratempo. Os testes de circuitos elétricos, de redes, já está tudo pronto. Mas os testes de iluminação a gente precisa fazer realmente à noite para ver o impacto, ver o que tem de lâmpadas queimadas. Então esses testes, por mais que a gente acelere, a gente precisa de cinco, seis dias para a gente fazer isso. O mirante da balaiada, a Praça do Quiricaxias, os arcos da Avenida General Sampaio e Alexandre Costa, além do Centro de Cultura e Prefeitura. O Natal iluminado, mais do que um evento para visitantes, é também uma oportunidade de encontro entre familiares e amigos. Realmente, as luzes do Natal é muito linda, é um momento assim, muito de união, emoção, esperança. E assim, em fase de teste, mas já está tudo muito bonito.